O que falta pra você se inscrever no nosso canal? Estamos começando! 97% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. Clica no botão vermelho e ative o sininho, nos ajude a crescer! Evair Aparecido Paulino, mais conhecido como Evair, nascido em Ouro Fino, no dia 21 de fevereiro de 1965, é um ex-jogador brasileiro que atuava como centroavante. É considerado ídolo histórico do Palmeiras, onde marcou 126 gols e integra a lista dos 10 maiores artilheiros da história do clube. Também teve passagens importantes por Atalanta da Itália, Yokohama Flugels do Japão, e pelos brasileiros Vasco e Guarani. Era torcedor do Santos na infância. Em 79, Evair fez um teste nas escolas do São Paulo, porém não foi aprovado e voltou para sua cidade natal. Porém, em 80 ele teve outra oportunidade, agora no Guarani. Seu pai conhecia Rui Palomo, que tinha como cunhado Clóvis Cabrino, um dos diretores do Guarani, que poderia ajudá-lo a ingressar no futebol do clube de Campinas. Ele foi aprovado e passou a morar em Campinas no alojamento do clube. Foi nesse período que Evair conheceu João Paulo, um dos seus principais companheiros. Os dois passaram juntos as dificuldades de morar longe da família numa cidade desconhecida. As dificuldades aumentaram quando o Guarani reduziu a ajuda de custo às categorias inferiores. Mas as coisas começaram a melhorar quando em 84 a então treinador Lory Sandry promoveu Evair aos profissionais. Essa mudança trouxe um novo desafio para o jovem jogador que mudou de posição em campo, passando a jogar como atacante, deixando a antiga posição de meio campo. A sua estreia como profissional aconteceu contra a Internacional de Limeira num jogo válido por um torneio amistoso, a Copa Raiovaque. Após dois anos como profissional e jogando na nova posição, a sua carreira começou a subir. Durante o Campeonato Brasileiro de 86, o jogador disputou o título de artilheiro da competição com careca, perdendo no fim pela diferença de um gol. Em 87 foi convocado para a seleção brasileira que ganhou os Jogos Pan-Americanos de 87. Em 88 terminou o Campeonato Paulista como artilheiro, 19 gols. Ele transferiu-se para a Itália para defender a Atalanta. Evair chegou ao Clube Nerazzur em 88, justamente após o acesso à Série A. A diretoria não poupou esforços para reforçar o time, que já contava com o sueco Glenn Stromburg, outro grande ídolo da torcida. Em 89 fez grande dupla de ataque com o argentino Claudio Canidia. Evair balançou as redes 30 vezes em 89 partidas, tendo sido o artilheiro da equipe nas temporadas de 88, 89 e 90, 91, além de muitas assistências à Canidia. O jogador ficou por três anos até regressar ao Brasil, contratado pelo Palmeiras em 91. Até hoje está no rol da fama do clube italiano. Em 2008 foi convidado para a festa de 100 anos da Atalanta. Foi pelo clube paulista que Evair conquistou o seu primeiro título por um clube e um dos pontos mais altos da sua carreira. Mas o seu começo no Alviverde não foi fácil e o jogador chegou a ser afastado do elenco principal, em 92, pelo treinador Nelsinho Batista por deficiência técnica. Tinha acabado de voltar da Itália e sofri muito. Recebia os salários, mas não podia trabalhar. Foi, sem dúvida, uma situação deprimente. O panorama mudou quando o Palmeiras contratou o técnico Otacílio Gonçalves, que trouxe o atacante de volta ao elenco principal. A volta ao elenco foi importante tanto para o jogador como para o clube. Em 93, Evair foi um dos principais jogadores da histórica conquista do Campeonato Paulista, que o clube não vencia há 16 anos. Na finalíssima da competição, disputada contra o Corinthians, marcou dois gols na vitória por 4 a 0 sobre o maior rival Alviverde, sendo o último, o do título, por meio de cobrança de pênalti. Ainda no mesmo ano, Evair foi campeão do torneio Rio-São Paulo de 93 e do Campeonato Brasileiro de 93, sob o comando de Vanderlei Luxemburgo. Em 94, Evair viveu o ápice de sua carreira quando marcou 53 gols na temporada e conquistou os títulos do Campeonato Paulista de 94 e do Campeonato Brasileiro de 94. As boas atuações pelo Palmeiras fizeram com que o jogador voltasse a ser convocado para a seleção brasileira, participando de amistosos e das eliminatórias da Copa de 94, porém ele surpreendentemente não constou na lista final de jogadores convocados para a Copa sediada nos Estados Unidos. Ainda no final de 94, Evair deixou o Brasil para jogar pelo Yokohama Flúbios do Japão por dois anos. César Sampaio e Zinho eram seus companheiros de equipe e juntos conquistaram a Supercopa Asiática de 95. O futebol no Japão ainda estava evoluindo e em 97 o jogador decidiu que seria melhor voltar ao Brasil. Aceitou a proposta do Atlético Mineiro e regressou ao país para a disputa do Campeonato Mineiro. No segundo semestre desse ano, ele trocou o Clube Mineiro pelo Carioca Vasco da Gama, onde a passagem foi curta, porém vitoriosa. Reeditou com Edmundo uma dupla de ataque fulminante que levou o tradicional Clube Carioca ao terceiro título nacional. Em 98, a Federação Paulista levou o atacante para a capital paulista e pagou parte de seus salários para jogar uma temporada pela portuguesa. Evair chegou ao Canindé como a grande estrela da equipe e formou uma memorável dupla de ataque com Leandro Amaral, que estava iniciando a carreira. Liderada por sua dupla de ataque, a Luz alcançou as semifinais do Campeonato Paulista de 98, sendo eliminada em um polêmico empate com o Corinthians após a desastrosa atuação do árbitro argentino Javier Castrilli. Depois do paulistão, a portuguesa tinha a disputa do Campeonato Brasileiro de 98 pela frente. E foi mais uma boa campanha da equipe do Canindé no ano, goleadas impiedosas em adversários tradicionais, 5 a 2 no Botafogo e 7 a 2 no São Paulo e alcançou as semifinais, sendo eliminada pelo Cruzeiro. Após um ano na portuguesa, o jogador recebeu uma proposta do Palmeiras e voltou ao Clube Paulista, onde conquistou a Copa Libertadores da América de 99, escrevendo mais uma vez o seu nome na história do clube ao marcar um dos gols da final, cobrando o pênalti. No Palmeiras fez um total de 245 jogos e nestes marcou 126 gols, obtendo assim excelente média de 0,52 gol por jogo, fato que lhe rendeu o apelido de Eu Matador, dado pelos palestrinos, além de um lugar cativo nos corações alviverdes. É até hoje reverenciado como um dos melhores, se não o melhor, camisa 9, que já jogou pelo clube. No início de 2000, Evair teve então a oportunidade de defender o clube que o rejeitou quando ainda era jovem, o São Paulo. Pelo tricolor paulista apesar das poucas oportunidades e da desavença com o técnico Levir Kulp, foi campeão do Paulistão de 2000 e, em julho, transferiu-se para o Goiás. Em 2001, com 36 anos e ainda em condições para contribuir, Evair foi contratado pelo Coritiba. Permaneceu no clube por pouco menos de um ano, onde marcou 15 gols em 41 jogos. Ele ficou dois meses sem clube, até voltar para o Goiás para mais um ano. No ano de 2003, transferiu-se para o Figueirense. Foi nesse clube que Evair atingiu a marca de 100 gols em jogos válidos pelo Campeonato Brasileiro. Porém, o jogador não chegou a cumprir todo o período de contrato, tendo rescindido a sua ligação com o clube catarinense em agosto. Evair sentiu que não poderia render o que esperavam dele e decidiu antecipar o fim da carreira, aproveitando também para se dedicar no tratamento de saúde do seu pai. E para finalizar esse breve resumo sobre a carreira de um dos melhores centroavantes brasileiros, seguem algumas de suas conquistas individuais. Jogador brasileiro que mais marcou gols no ano de 94, 53 gols. Jogador estrangeiro com mais gols na história do Yokohama Flugels, 39 gols. Artilheiro do Campeonato Paulista de 88 pelo Guarani, 19 gols. Artilheiro do Campeonato Paulista de 94 pelo Palmeiras, 23 gols. E foi isso galera! Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like que para ajudar nosso trabalho. Ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.